Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de bussen para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a O modelo de Bohr, o que foi o Rutherford-Bohr, o Bohr acrescentou no modelo de Rutherford que o átomo tem camadas e cada camada tem uma energia. Então aqui fica o núcleo e cada camada aqui vai ter uma certa energia. O que acontece é que um elétron que esteja em uma camada aqui ele pode receber a energia e ir para outra camada. Quando ele volta, porque ele não consegue permanecer naquela camada quando ele volta, ele emite luz sempre quando volta. Ele libera aquela energia que ele recebeu. O que descreveu aqui o exercício é um teste de chamas. Então coloca o metal na chama e, de acordo com a cor, dá para descobrir que metal que é. É também o que acontece com o foguete. Então lá no foguete nós temos metais, quando eles recebem energia e voltam, o elétron volta, então emite luz. Então a cor do foguete, daquelas luzes, é devido aos metais que tem lá dentro. Então vamos ver que a alternativa que corresponde é isso que eu falei, né? Mudança da fase sólida para a fase líquida. Tem alguma coisa de fase sólida ou líquida? Não, né? Combustão dos cátios metálicos provocados pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Não, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita da eletrosfera atômica. Diminuiu a energia cinética? Não, tá? Transição eletrônica de um nível mais externo para um outro mais interno da eletrosfera atômica. Então é esse daqui, ó. E o último, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Não, o que emite a luz é quando volta. Quando ele recebe, ele pula o nível, né? Muda a camada, mas ele só vai liberar a cor nessa energia quando ele volta para a camada de origem. Música